Fala galera do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o assunto da aula de hoje será a revisão para a prova. Bom, eu tinha tratado de trabalhar com vocês assuntos de matéria nova que estavam dentro do roteiro. Porém, foi combinado juntamente com a coordenação que os vídeos dessa aula trabalhariam a questão do conteúdo da prova. Sendo assim, o conteúdo da prova de vocês é Grécia e Roma, como já foi apontado na observação do roteiro de vocês. Bom, na parte de Grécia, eu vou apontar para vocês, assim como no conteúdo de Roma, quais são os principais pontos para nós abordarmos na hora de estudar, através do livro, através dos vídeos, para fazer uma boa prova. Bom, sobre Grécia, o que vocês vão prestar mais atenção é a respeito da democracia, como era a democracia ateniense, certo? Caso a democracia ateniense era uma democracia direta, e aí a gente tem a diferenciação com a democracia do nosso país, que é uma democracia representativa. Bom, o que é uma democracia direta? Democracia direta é quando as pessoas que são consideradas cidadãos dentro de uma sociedade tem o direito a votar a respeito de todas as questões daquela sociedade. Ou seja, não vai ter uma pessoa representando aquela pessoa na hora de decidir o que é melhor ou pior para aquela sociedade. Todos os indivíduos que são considerados cidadãos têm direito a votar em todas as questões referentes à sociedade. Numa democracia representativa, nós temos o que? A eleição de pessoas que vão estar nos representando na hora de decidir quais vão ser as leis, quais vão ser as medidas de administração da nossa sociedade, em termos de saúde, educação, entre outras coisas. Um exemplo é, nós elegemos vereadores, prefeitos, para tomar conta das questões dentro do nosso município. Assim como nós também elegemos deputados estaduais, governadores, para determinar as questões dentro do Estado. E, mais adiante, nós temos, no governo federal, eleições para deputados federais, senadores e presidentes. Então, nossa democracia é representativa porque a gente elege um grupo de pessoas para representar nossos interesses na hora de decidir o que é melhor ou pior para o país, para a nossa sociedade, certo? Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos o direito de votar em alguém para nos representar. Isso na democracia representativa. Na democracia direta, nós mesmos votamos nas questões que são de interesse para toda a sociedade. O detalhe é que, quando nós falamos de democracia ateniense, existia uma questão de que nem todos os indivíduos eram considerados cidadãos atenienses. No caso, mulheres não participavam das votações, assim como também estrangeiros. E a cidade de Atenas tinha muitas pessoas que eram de outros lugares. Muitas dessas pessoas, inclusive, trabalhavam como escravos. Então, em um determinado momento, só quem votava dentro, só quem era considerado cidadão dentro de Atenas eram homens acima de 21 anos que eram naturais de Atenas. Eram nascidos de pais e mães que eram originais das terras de Atenas. Bom, além disso, falando ainda de democracia, é legal a gente frisar aqui o conceito-chave de democracia é governo do povo, certo, galera? Bom, então, Atenas, democracia, do outro lado, nós temos um outro regime de poder que é situado na cidade de Esparta. Nós estamos falando do quê? Da oligarquia. A oligarquia é o poder concentrado na mão de poucos. No caso, os poucos dentro da sociedade espartana estavam ligados já a uma elite local e também às questões militares. Certo, galera? Então, esses são os dois principais pontos aí a respeito de Grécia. Além de também, não podemos esquecer, tem a guerra do Peloponiso. E a guerra do Peloponiso, ela está ligada justamente às duas ligas militares que foram formadas. Uma por Atenas e outra por Esparta. Então, trabalhem também os estudos referentes à guerra do Peloponiso. Certo, galera? Bom, para fechar, não podemos esquecer também da polis. A polis é a estrutura de poder dentro do mundo grego, já que não existia uma Grécia unificada. E sim um local, onde hoje é o estado da Grécia, onde várias cidades-estados existiam. E essas cidades-estados eram as polis. Certo? O que é uma cidade-estado? É uma cidade cujo poder é específico da própria cidade. A cidade, ela não é subordinada a um poder maior de um grupo de cidade, de um país, de um reino. A própria cidade-estado, ela tem um conjunto de regras, uma liderança própria, por aí vai. Certo? Porém, as cidades gregas, cada uma tinha uma independência em relação à outra. Porém, existia a questão da cultura. A cultura grega, ela existiu, a questão do panteão dos deuses, a questão da filosofia, do teatro. Tudo isso era presente em todas essas polis, em todas essas cidades-estados. Certo, galera? Bom, indo agora para a parte de Roma, os principais pontos referentes aos estudos de Roma estão atrelados, primeiro, à divisão do que é os estudos sobre a história de Roma. Monarquia, República e Império. As principais questões, elas estão relacionadas à transição entre esses regimes políticos que existiram na história de Roma. Certo? Bom, a monarquia romana, ela é o primeiro estágio de poder dentro da história romana. E dentro da monarquia romana, existia ali, né, os reis etruscos que vieram de uma outra região e passaram a dominar a cidade de Roma. E existia ali, né, a elite romana. A elite romana, ela cada vez mais queria ter acesso ao poder. E eles vão, justamente, né, dirigir às revoltas que vão determinar a queda dos reis etruscos e a formulação de um novo sistema de poder, que é a República. Na República, nós temos aí, né, diversos cargos que devem ser estudados por vocês. No caso, né, os senadores, obviamente, representando o Senado, nós temos as assembleias, nós temos, né, os censores, os pretores. Todos esses cargos devem ser estudados por vocês. Certo? Bom, na República, nós temos aí diversas revoltas que vão ocorrer internamente, certo? Ligadas à divergência entre o grupo dos patrícios e o grupo dos plebeus. Então, estudem isso, certo? Além disso, nós temos também, dentro ali do período da República, a questão das guerras púnicas. As guerras púnicas vai ser um momento ali de virada dentro da história romana, porque Roma já vinha se tornando uma cidade dominante no eixo ali da Península Itálica. Mas, a partir das guerras púnicas, Roma vai conseguir expandir muito o seu território de dominação. Porque eles vão derrotar a cidade de Cartago, e a cidade de Cartago era uma potência dentro ali do comércio do Mediterrâneo. E essa potência dentro do comércio do Mediterrâneo fez com que os cartagineses tivessem sede de poder na região ali do que hoje é a Península Ibérica. Eles tinham sede de poder em regiões ali próximas do Oriente Médio. E quando os romanos conseguem derrotar os cartagineses, através ali das guerras púnicas, nós temos justamente os romanos dando um passo à frente na dominação dessas localidades que antes eram dominadas pelos cartagineses. Certo? Então, estudem guerras púnicas. Bom, para fechar, então, nós temos que pegar o Império Romano. O Império Romano é o que é mais levantado, mais trabalhado, geralmente, nas questões referentes à história de Roma. No Império Romano, nós temos logo no surgimento a questão ali da ascensão do Júlio César. Então, estudem como Júlio César assumiu o poder, certo? E como esse poder agora do Império era diferente. Mas, no caso, o Senado ainda existiria, os poderes legislativos ainda existiriam dentro de Roma. Porém, o Imperador era soberano. Ele estava acima de qualquer decisão desses senadores. Certo? Bom, então, nós temos ali uma trajetória de vários imperadores dentro da história de Roma. Nós temos também o Augusto, que é o imperador que logo, após o Júlio César vir a falecer, o Augusto vai ter uma trajetória importante dentro da formação do Império. E, mais para o final do Império, nós temos justamente a virada da relação do Império Romano com o Cristianismo. Nós sabemos que Jesus Cristo foi perseguido pelo próprio Império Romano e a sua crucificação está ligada ao Império Romano. Então, isso foi por volta dos primeiros anos, por volta de 27, 33, toda essa trajetória de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo vem a falecer, nós temos ali um longo processo de perseguição dos seguidores de Cristo. Das pessoas que, de alguma forma, seguiram os ensinamentos de Cristo e começaram a formular uma religião pautada no que Cristo tinha falado em vida. Certo? E essas pessoas eram perseguidas pelo Império Romano. Porém, o Império Romano ainda vinha tendo muito problema com revoltas, à medida que, na fase final, onde o Império já não estava se sustentando, essas revoltas se tornaram mais perigosas ainda para a fragmentação do poder romano. Então, imperadores como Constantino, Teodosio, vão estar arquitetando o quê? A oficialização, melhor dizendo, a liberdade do culto aos cristãos e depois a questão da oficialização da religião católica atrelada ao próprio Império Romano. Então, dentro dessa oficialização do cristianismo, como a religião oficial do Império Romano, o Império Romano vai conseguir controlar mais essas camadas revoltosas que estavam ligadas às ideias do cristianismo. Então, quando o Império Romano faz isso, ele transforma aquela religião em uma forma de ferramenta para manter o poder. E aí vem também o surgimento da Igreja Católica atrelada a essa lógica que eu estou explicando para vocês. Bom, o fim do Império Romano está atrelado à questão das invasões dos povos bárbaros, dos povos germânicos, e também à questão da desurbanização das cidades, que eram a alma do Império Romano. Essas cidades vão se esvaziar justamente por uma queda na produção dos alimentos, e também à questão da violência que vinha acontecendo dentro dessas invasões, certo? Então, foquem nesses pontos que eu acabei de citar para vocês, e mãos à obra. Livro, conteúdo no canal, peguem tudo isso, estudem, para fazer uma boa prova, certo, galera? Então, até mais, semana que vem a gente dá sequência no roteiro, e um abraço.